E o Pedro Mariano está de volta agora com uma informação importante de serviço para todos nós. É que a partir de amanhã tem alteração no trânsito para o embarque de veículos no ferryboat de navegantes sentido Itajaí. Ele vai trazer os detalhes a partir de agora então como vai funcionar. Pois é Kelly, a partir deste domingo quem vai pegar a balsa aí do ferryboat que faz a travessia entre navegantes e Itajaí deve estar atento porque muitas mudanças vão acontecer. A partir deste domingo a fila passa agora pelos bairros do centro e não mais pelas ruas do bairro São Pedro. Conforme a prefeitura a fila começará na rua Aníbal Gaia em frente a uma loja de departamentos aqui do município. O objetivo dessa mudança é justamente melhorar o trânsito em horários de pico e também em casos de acidente ou obras da BR-101 e BR-470. Além disso, toda a fila do ferryboat a partir da sua entrada contará com monitoramento que poderá ser acompanhado em tempo real pela população. Pelo menos três ruas foram impactadas com essas mudanças, Kelly. E para a população aqui de navegantes Itajaí para acompanhar detalhadamente todas essas mudanças porque tem rua que vai ser de sentido único, tem rua que vai ter agora mão dupla. Então você pode acompanhar no nosso portal ndmais.com.br para você acompanhar todo o esquema da mudança. Eu volto contigo, Kelly. Pedro, eu não sei se você vai conseguir me responder porque você estava nas proximidades ali, aliás, você estava na praia. Será que já foram colocadas as sinalizações para esse motorista não sofrer ainda mais com essas mudanças? Olha, Kelly, olhando assim rapidamente a gente consegue perceber a presença de alguns cones, de algumas estruturas, mas a sinalização completa ainda não foi colocada, pelo menos é o que a gente consegue perceber aqui ao vivo. Provavelmente essa sinalização deve ser colocada hoje à tarde ou hoje à noite porque amanhã todas essas mudanças aí passam a valer e o motorista deve ficar atento. Mas a gente consegue perceber a presença de alguns cones e algumas placas, sim, mas nem todas as sinalizações foram bem colocadas. É o que a gente consegue perceber a princípio. E o que a gente espera é que essa alteração aconteça também com essa identificação para o motorista não ficar perdido e, de repente, até provocar um acidente, né? Pedro Mariano, muitíssimo obrigada. Bom descanso para você. Trabalhou muito hoje aqui no BG, viu? A gente agradece. Bom fim de semana para você. Quer falar mais alguma coisa? Se despede aí da galera. Valeu, Kelly. Só passar realmente para agradecer a essa participação aqui no Balanço Geral. Não foi fácil, eu tenho que confessar, não foi fácil. Eu estou aqui, ó. Jornalismo é isso, é suor. Jornalismo na veia. Debaixo de um calor de 30 graus, com sensação térmica de 33. Mas o importante é deixar você que nos acompanha em casa muito bem informado com todas as mudanças que acontecem aqui na nossa região. Grande abraço, Kelly. Muitíssimo obrigada. Um outro para você. Agora você faz aquilo, né? Pé na areia. A caipirinha. Bom descanso, Pedro Mariano. A gente continua.